Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Edson Rocha e no Aqui o Papo é Reto, dando continuidade ao nosso glossário de teatro, hoje eu vou falar sobre alçapão. O que é um alçapão? Qual que é a finalidade do alçapão? A finalidade do alçapão é fazer surgir ou desaparecer elementos da peça, como personagens, mobília, figurino, algum adereço. Em alguns casos, em algumas peças, esse alçapão é assumido pela produção, pela direção. Mostra que é uma passagem para um personagem, porque ele tem lá embaixo uma passagem que vai dar nos camarins ou vai dar em algum outro lugar. Então é assumida como se fosse um outro compartimento, um outro andar dentro de uma obra. Nós temos também alçapão em casa, quando você vai para o sótão ou para o porão, quando você tem aquela abertura. Em filmes americanos tem muitos, muitos alçapões. Eles puxam aquela escada e sobem e tudo mais, ou abrem um buraco e descem. Mas no teatro, esse alçapão tem essa finalidade, não confundir alçapão com fosso. Fosso é outra coisa. Vejam algumas fotos de alçapão. Este é um exemplo de alçapão caseiro, onde tem vários sapatos. Agora um alçapão de teatro. Olha o efeito que dá um alçapão em cena. É muito legal utilizá-lo mesmo. Viram? Estes são alguns exemplos de alçapão. E não se esqueçam de dar aqui o seu curtir, se inscrever aqui no canal e acionar o sininho aqui, em todas. Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado pela presença e fiquem com Deus. Até breve.